Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, eu tenho ótimas novidades no vídeo de hoje. Acabou disso aí, como a gente vai tá conseguindo ganhar os cartões dobro de pontos aí oficialmente, muito provavelmente na próxima atualização já vai tá chegando essa mecânica que é o caminho do mestre. Essa mecânica é uma mecânica bem interessante aí, que nela a gente vai ter alguns personagens e alguns prêmios por cumprir as missões de cada personagem. E nessas missões, vamos dizer assim, uma delas vai dar pra gente os cartões de dobro de pontos. Ou seja, é a primeira vez que eles vão voltar aí ao jogo por meio desse caminho ao mestre. Vocês vão tá vendo aí de fundo, né, algumas das missões. E entre elas a gente tem missões que vão dar pacotes de personagens, tem missões que vão dar cartões de desconto, e tem a grande missão aí que vai tá dando os cartões dobro de pontos, que eu vou tá mostrando pra vocês agora. Que é a missão, se eu não me engano, do Rafael, exato. Ele vai tá dando dois cartões dobro de pontos aí pra gente poder usar como a gente quiser. Se você gostou dessa novidade aí, já deixa o like, compartilha e comenta aí sua opinião. Sobre a questão dos itens grátis de ontem, a Garena se pronunciou, tá aí de fundo pra vocês. E ela fala que vai tá resolvendo essa semana. Se você não conseguiu resgatar o código, passa lá no Instagram, que lá eu explico certinho como é que você faz pra resgatar. E dou exemplos de alguns códigos. Mas se você que ganhou um código, não se preocupe, ele vai tá começando a funcionar no decorrer dessa semana. É só guardar ele aí. Logo mais ele vai ser utilizado. E pra finalizar, eu quero falar também com vocês, sabe, a questão de uns itens grátis que um dos servidores tão dando. E a nomeação de uma das etapas lá que tiveram de torneios. E galera, eu já queria pedir pra vocês que seguem lá no meu Instagram, que tá aparecendo aí na tela. Arroba Pai em WT. Pra ver se a gente chega em 1.200 seguidores ainda hoje. Ontem eu fiz as postagens ensinando lá a pegar os itens. Então se você ainda não pegou, é só dar uma olhada nos stories que tão lá. E sobre os cartões, galera, provavelmente eles vão tá chegando primeiramente dessa maneira aí que eu mostrei pra vocês. E logo logo a gente vai ter mais opções de ganhar mais e mais cartões. Comenta sua opinião sobre isso aí, se você quer que esses cartões voltem ou não. E hoje ainda deve ter um vídeo ainda falando sobre o Rafael de Graça. Então é nóis, galera. Já se inscreve se for novo. Rumo a 17K e amém.